As doses da vacina protegem contra três tipos de vírus, H1N1, H3N2 e B. A gripe causa complicações, pneumonia, internações hospitalares em óbito nessa população, principalmente crianças de seis meses a menor de cinco anos e idosos. Então até o dia 22 de maio nós queremos vacinar no mínimo 80% da população de Porto Alegre, que está em aproximadamente 590 mil pessoas. A expectativa da Secretaria de Saúde de Porto Alegre é de que cerca de 590 mil pessoas façam a vacina na capital. No total, 3 milhões e meio de gaúchos fazem parte dos grupos prioritários. Todos os pacientes que têm de seis meses a cinco anos incompleto, as crianças também que têm doenças crônicas e os adultos também, idosos, prisionários, carcerários, as pessoas livres de privação de liberdade, enfim, a população em geral, mas aquelas pessoas que têm doenças crônicas. Para quem não está nos grupos que devem tomar a dose, a recomendação é que, se possível, faça a vacina. A gente está à disposição na rede privada por um custo de em torno de 100 reais e é muito importante que quem não for da população alvo, que faça nas unidades, que procure se tem condições, porque é uma proteção importante contra a influência. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 49 milhões de pessoas. E para quem está no grupo prioritário e não consegue vir durante a semana fazer a vacina, dia 9, sábado, haverá uma mobilização nacional de vacinação contra a gripe. As unidades básicas de saúde ficarão abertas das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Este casal sabe da importância da vacina contra a gripe e todos os anos vem ao posto de saúde tomar a dose. Não dá mais gripe forte, não dá mais tosse, principalmente aquela tosse. E eu, a gripe leve. Sofria, mas sofria mesmo. Agora é gripezinha assim, leve. Mas também todos os anos eu faço, a senhora sabe. Graças a Deus. Graças a Deus.